Pando, 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 pando I got broads in Atlanta Chiste a domina in the family Credit cards in the scammers Getting no leaks in the band Legacies Chegou a hora, solta o som Pando, pando, pando Pando, pando, pando Pando, 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 pando Pando, 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 pando Pando, 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 pando Pando, 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 pando Pando, 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 pando Pando, pando, pando Pando, pando, pando Pando, pando, pando Pando, 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 pando Tchau, tchau. 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 Tchau.